Daí sim, professora Denilson por aqui, e vamos lá então, as três únicas maneiras de você aumentar os seus lucros e ganhar mais. Isso mesmo, querida pessoa, vamos falar sobre isso hoje, como ganhar mais dinheiro. E vamos ser sinceros, é isso que você quer, né? Você quer prestar serviços, porque você quer ganhar dinheiro. Lá no fundo, sempre é isso que o cara quer, por quê? Que o cara quer foi mal, porque sem dinheiro não tem brilho, né? Você não consegue pagar das contas, contratar colaboradores, é coisa e tal. Só que, o que é que acontece? Pelo meio tradicional, isso é demodado. Você coloca um escritório e fica esperando, né? Para que os clientes cheguem até o mesmo. Ou seja, acaba praticando marketing e dá esperança. E cara, eu não gosto disso, eu não gosto dessa ideia de ficar parado, na esperança de que algum cliente venha até o meu escritório. Ou seja, você tem que ir para a ação. Não sei se você pratica o marketing da esperança, mas perceba isso, que você tem que entender de marketing. Tem que saber atrair clientes, não é verdade? E além disso, eu preciso que você saiba o quê? Que a indicação não adianta, nenhuma estratégia de marketing nunca se dá mais forte do que a indicação. Então, a indicação, você ir lá, prestar um serviço bem prestado. E isso fazer do cliente indicar você para outros clientes, sempre serão a estratégia mais poderosa. Só que, querida pessoa, qual que é o problema disso? Isso, bem simples, leva tempo, 15, 20 anos, para você ter um escritório de sucesso. E isso sem falar do quê? Que a concorrência, hoje em dia, é brutal. Perceba isso, que você tem um concorrente, praticamente a cada esquina. Então, como contornar disso, não é verdade? Sendo que, nenhum curso de graduação, curso técnico, ensina isso. Ensina você a vender do seu peixe, bem simples. Você precisa de esteróides, precisa de maneiras de aumentar os seus lucros, de vender mais também, né? Sendo que, preste atenção, existem somente três maneiras de você aumentar os seus lucros. Isso mesmo. E que únicas três maneiras que são estas, no caso, né? A primeira delas, é você atrair mais correntes, né? E eu já te mostrei em outros vídeos, que eu utilizo o Facebook direto. E se você chegou, foi mal. Até mim, provavelmente foi via Facebook, ó. Eu tô neste exato momento rodando anúncios aqui. Então, perceba isso, tá? Você tem que atrair mais correntes. Essa é a primeira maneira, né? De você conseguir aumentar os seus lucros, ganhar mais dinheiro, prestando mais serviços. E a Denilson? E qual que é a segunda maneira? Bem simples. Aumentada a margem de lucro, em cada venda realizada. Isso mesmo. Você vai lá, utiliza, preste atenção. Estratégias de poesificação. E consegue poesificar dos seus serviços, por um valor maior. Com isso, você vai lucrar mais, no caso, em cada venda realizada, ganhando mais dinheiro. E já a terceira maneira, é vender mais para cada corrente. Isso mesmo. Perceba o que? Perceba o que? Que, no final das contas, estas são as únicas três maneiras de você lucrar mais. Você atrai mais clientes, aumenta a margem de lucro em cada venda realizada. E vende mais para cada cliente. Você tem que focar nessas três coisas. E eu mesmo confesso que eu faço isso o tempo todo. Trabalho estes três pilares. Por exemplo, no método explosão de vendas. Eu mostro isso, ó. Como trabalhar estes três pilares, ó. Utilizando Facebook, Google Ads, WhatsApp. Enfim, estratégias. Para atrair mais clientes, estratégias. Para vender mais, né? Para alocar mais, melhor dizendo. Em cada venda realizada, trabalhando o preço de maneira estratégica. E estratégias para fazer mais vendas para cada cliente. E, cara, este foi um músculo que eu precisei desenvolver. O que é que foi que aconteceu? Talvez isso também tenha acontecido com você. Lá em 2014, eu abri o meu escritório. Daí eu abri, né, o meu escritório. E agora sim eu estava tendo sucesso. Estava vivendo a godiosa vida de empreendedor. Bom, pelo menos era o que eu achava. Foi terrível. Eu não conseguia atrair clientes. Eu não conseguia, nessa época, fazer dinheiro nem sequer para pagar as contas. E você sabe o que é isso? Sabe o que é você conseguir prestar somente um ou dois serviços ao longo do mês? E, enfim, né? Viver nessa agonia de não saber se vai conseguir pagar as contas no final do mês. É complicado, não é verdade? E foi quando que eu comecei a fazer cursos. Eu disse, não, eu tenho que dar de um jeito. Comecei a fazer curso, um, dois, três cursos. Curso de marketing digital. De marketing de diferenciação. De Facebook marketing. Comecei a acompanhar pessoas. E, com o tempo, eu fui fortalecendo este músculo. E eu sempre digo isso, né? Que o cara tem que ser bom em duas coisas. No que faz. Em vender do que faz. Que são os dois pilares. Nos quais você tem que ser forte. E eu falo isso porque, como eu disse, né? Eu tive problemas. E a Denilson. É este curso, Exposão de Vendas. Como que eu consigo ele? Hoje, o mesmo está disponível apenas no portal Geotecnologias. A única maneira de você ter acesso ao mesmo, né? É se você assinar, foi mal. O portal. Que, por sinal, tem 23 cursos. Hoje tem 23 cursos. Porém, com o tempo, eu vou adicionar mais. Vamos fazer o seguinte. Vou deixar o link para você conhecer do portal. Aqui embaixo. Então, toda essa aula era isso. Muito obrigado pela sua atenção. Um beijo lá, bem no fundo do seu coração. E nos vemos na nossa próxima videoaula. E nos vemos na próxima.